Esse é o canal Bom dia, bom dia, galera. Olha nós aqui de novo, o casal vivendo por aí, Sussu e Jajá. Hoje nós vamos fazer com vocês um tour diferente, mas muito legal. Nós vamos num lugar hoje onde vários turistas quando vêm ao Brasil gostam de conhecer. E onde as pessoas, a maioria delas tem muita curiosidade de saber como é. Nós estamos falando, sabe de onde? Da Favela da Rocinha. Aqui na Favela da Rocinha já foi gravado muitas novelas, filmes, muitas celebridades já passaram por aqui. E hoje nós vamos trazer você pra fazer esse tour com a gente. Mas contando com a ajuda do nosso guia turístico Gilmar, que mora aqui já há quantos anos, Gilmar? Vai ser criado aqui, 33 anos de Rocinha. Viu? Então ele que vai fazer esse tour pra gente. Vamos lá então? A nossa primeira parada aqui na Rocinha foi no Mirante Rocinha. Nós vamos conhecer de lá. Do Mirante, olhe a vista que nós temos aqui. Então aqui foi o nosso primeiro ponto que tá sendo muito gostoso, gente. A nossa segunda parada foi na Laje da Mulher Maracujá. Vamos lá dentro conhecer? Galera, chegando aqui na Laje da Mulher Maracujá, olha que visual lindo. Nós temos aqui ao nosso lado esquerdo a Pedra dos Irmãos. E aqui nós temos a Praia de São Conrado. E logo à direita, essa linda Pedra da Gávea. Juntamente com a Pedra Bonita. Nós vamos conversar agora um pouquinho com o Gilmar, que é morador aqui da Rocinha. E ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre essa história daqui. Vamos ver? Fala aí, Gilmar. Então, é... Isso aqui, né? Rocinha, maior favela da América Latina. E aqui, em 1930, isso aqui não era nada. Era terrenão grande, com árvores, com tudo. E existia algumas chácaras aqui, algumas famílias que plantavam frutas, legumes, vegetais, né? Criavam cabra, porco aqui dentro. E no bairro da Gávea, que é aqui próximo, tinha uma feira muito famosa chamada Feira Santos Dumont. E essas famílias que plantavam esses alimentos aqui vendiam muito nesse mercado, né? Nessa feira Santos Dumont. E aí, quando as pessoas consumiam esses alimentos, perguntavam pros vendedores, Poxa, de onde é que vem esses alimentos? Poxa, são deliciosos e tal. E o vendedor não sabia falar o nome desse lugar, que é onde eles plantavam, ok? Eles mesmo plantavam aqui e vendiam lá. Então eles ficavam repetindo pros vendedores, Ah, é da minha Rocinha lá em cima da Gávea. É da minha Rocinha. Tanto repetir, 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 o nome Rocinha. Porque era como se fosse uma pequena roça aqui, em 1930, que as pessoas plantavam coisas aqui. Música Gilmar, conta pra gente quando começou o crescimento da Rocinha. Vamos lá. O crescimento da Rocinha começou em 1970, com a migração de muitos nordestinos pra cá. É, não sei se você consegue pegar ali a estrada, lá embaixo, quando tá passando os carros ali, um pouco engarrafado. Então isso é uma autoestrada Lagoa Barra, né? Que tem um túnel ali, que liga praticamente a zona sul, passa por aqui e a zona oeste, que é depois da Pera da Gávea. Então quando começou a construir essa autoestrada Lagoa Barra, muitas oportunidades de trabalho começaram a surgir. Então o pessoal do Nordeste, que é muito bom com construção civil, começou a vir pra cá também pra trabalhar nessas construções e outras que estavam acontecendo no Rio de Janeiro. E aí eles vinham pra cá trabalhar, mas não tinham casa pra ficar. Então começaram a construir suas casas aqui nessa Rocinha, né? Como eu já tinha contado antes, que tinha aquele espaço e foi crescendo, 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 crescendo. Foram construindo uma casa em cima da outra e mais um espacinho pra cá, mais um espacinho pra lá. E aí se tornou isso tudo aí que vocês podem ver. Então vamos ver, olha só gente, o que é isso aqui hoje. Jumaiu, o que se tornou a Rocinha hoje? Então, a Rocinha hoje a gente chama aqui de uma cidade dentro de uma cidade. Aqui tem praticamente tudo que a gente precisa nessa comunidade, né? A gente tem três postos de saúde, né? Que tem clínica da família, um por 24 horas, né? Muitos restaurantes, bares, salão de beleza, mototáxi, transporte. A gente tem aqui Casas Bahia, a gente tem Ricardo Eletro. Então assim, geralmente o morador não precisa sair pra fazer muitas coisas, as coisas que ele precisa, né? As coisas básicas que precisa. Tem no mercado, comprar uma geladeira, né? Algo do tipo. Tudo que a gente precisa a gente encontra aqui. A Rocinha é uma das poucas favelas no Rio de Janeiro que funciona 24 horas por dia. Se você quiser comer alguma coisa duas, três da manhã, você encontra aqui algum restaurante aberto, algum bar, um mercado que funciona 24 horas. Então, é muito difícil o morador sair da comunidade pra fazer alguma coisa, pra comprar alguma coisa. Geralmente tudo que ele precisa, ele encontra aqui dentro, porque é uma cidade dentro de uma cidade. Valeu, Jumar! Valeu, Jumar! Aqui funciona um souvenir da Rocinha. Tem muitas coisas legais aqui dentro, gente. Galera, nós vamos entrar agora no beco da área 1. Vamos lá? A- 2 metros, cara. E 2 reais, cara? Isso aí é 2 reais cada um de. E a mãe de quem? A mãe é piquendo não, cara. É 4. Você tem o porte dela ou não? É 1,5 ou menos. Você tem o porte dela ou não? É 2 reais? Tem! Nós perdemos o porte dela porque ela tem um... Ah, ela conhecia um amigo? É, conhecia um amigo? É, conhecia. De når, tem pintado, possa ser aqui, Quem tinha curiosidade de conhecer as vielas da maior favela da América Latina para ter oportunidade agora? Olha essa escada galera! Aqui já é descendo. Então gente, eu queria falar sobre os grandes problemas aqui da comunidade, que é esbota ser o aberto, algumas partes ser fechadas, algumas partes ser abertas, e isso é um grande problema para a comunidade, porque até com meus amigos aqui, não sei se eles perceberam, mas quando começa a caminhar no beco, o cheiro começa a mudar, começou a entrar no beco e começa a mudar o cheiro, é mais frio também do que na rua principal, e não bate sol, porque tem muito prédio, então a combinação de cheiros, não é no beco mesmo, ou desgoto, o fato de não bater sol e ser muito úmido, a Rocinha 10 anos atrás tinha os maiores casos de tuberculose do Brasil, todo o país, justamente por causa disso, por causa dos becos são muito apertados, então não tem uma boa circulação de ar, e aí também uma combinação de cheiros, principalmente de esgoto, e não bate sol, que faz bem na pele e tal, para respiração, então essa falta de tudo isso acarretava em problemas de pulmonares e causava tuberculose, então há 10 anos atrás era um dos casos mais altos de tuberculose do Brasil. Então, o Gilmar, apesar de ser uma cidade, dentro de uma cidade, como toda outra cidade também tem esses problemas, né? Sim, sim, pelo telefone não tem cheiro, mas você pode perceber aqui que o cheiro está bem difícil, mas a gente mora aqui todo dia, ainda mais no beco, porque não tem uma boa circulação de ar, então acaba tendo esse problema, mas já não assim, o governo fez algo aqui, há 10 anos atrás, e deu uma amenizada no programa, ainda temos muitos casos, mas deu uma amenizada, e depois eu vou mostrar para vocês qual foi a obra que o governo fez aqui, para melhorar essa questão da circulação de ar e da tuberculose, ok? Certo. Gilmar, no nosso tour, percebemos as construções, são muito interessantes, gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre elas. Sim, então, as construções aqui, grande parte das casas aqui foram feitas por nordestino, né? As pessoas até sem muita cultura acadêmica, porém são verdadeiros gênios na arte de construção. Desde a fundação lá, do Alicerce, até o último andar de um prédio de 5, 6 andares, os caras são feras, então você pode ver aí como são a qualidade das casas, prédios e mais prédios, né? Porque a construção aqui na Rocinha é um negócio muito lucrativo, aluguéis de construção aqui, de prédios, de apartamentos, é uma coisa muito, muito lucrativa, então por isso que a Rocinha ela cresce assim, você pode perceber que não tem mais espaço para construir, né? Agora é só região de mata, então o pessoal vai sempre que pode construir um andar a mais, outro andar a mais, e aluga ou vende, e realmente se tornou um bom negócio aqui na comunidade. Agora, Gilmar, fala pra nós com relação aos riscos de desabamento. Então, não sei se vocês percebem, né, muitas casas, principalmente naquela área lá, né, são feitas no barro, né? No barro. Então existe um risco muito grande, né, de casa cair, principalmente naquelas chuvas de verão, que são chuvas muito intensas, né, tem um risco muito grande. Então aqui na comunidade, nós temos espalhado pela comunidade vários alto-falantes, né, que o Estado colocou aqui, que quando começa a chover muito forte, esses alto-falantes começam a habitar uma voz dizendo para as pessoas irem para o abrigo do governo, que aqui tem vários lugares que o governo usa como abrigo, para durante a chuva as pessoas poderem se abrigar aqui, é, nesses lugares, enquanto, né, sua casa está com risco. Se nada acontecer, a pessoa, quando a chuva parar, a pessoa volta para casa. Mas, caso a casa seja danificada, caia, né, elas ficam lá no abrigo até o Estado poder fazer alguma coisa por elas, né. Gilmar, fala um pouquinho para a gente sobre empreendedorismo aqui na Rocinha. Então, aqui na Rocinha a gente diz que tudo que você planta colhe, né, que é uma comunidade muito grande, então muita gente mora aqui e as pessoas daqui tendem a consumir as coisas aqui mesmo. Então, eu diria, basicamente, três a quatro negócios aqui que, se você fizer um bom serviço, você pode ser muito bem sucedido, né. Um deles é em relação à comida. Eu já tinha explicado alguma coisa lá em cima, mas, como eu falei, que a Rocinha era praticamente 24 horas, né, ela não para. Então, você acha restaurantes, mercados e lanchonetes, às vezes aberta 24 horas. Então, é, é, pelo fato de ter esses serviços, né, e a comunidade é muito grande, o custo de vida também aqui é muito baixo, as pessoas têm condições de comer fora, né, algumas delas, seja um salgado, seja um almoço, né, que tem almoço aqui que custa 10, 11 reais, né, fora bebida. Então, a comida aqui é um dos negócios mais lucrativos aqui. Se tem um bom restaurante, uma boa lanchonete, um bom mercado, a pessoa pode realmente ganhar bem aqui. A outra coisa que eu diria é a beleza. Tem muito salão de beleza aqui na comunidade, né. Então, as mulheres, né, mulherada aí semanalmente, né, gosta de fazer sua unha, seu cabelo, né. Os homens também, né, na barbearia, cortar seu cabelo. Então, é algo também muito lucrativo aqui. E uma das coisas também mais lucrativas é habitação, construção. Vocês devem ter visto aí ao longo dos vídeos que foram gravados, né, que a Rocinha, se você parar pra olhar assim, ó, ela não tem casas, ela tem prédios, sempre mais de um andar. É muito raro você achar uma casa com um andar só, porque isso tornou um ótimo negócio, né, sempre faz a pó. O dono mora embaixo, ele fez em cima e aluga. Ou vende. Ou, às vezes, fez um prédio e tem mais um terreno do lado, levanta outro prédio e já não mora mais aqui na Rocinha. Por exemplo, se você olhar aquele prédio ali, ó, aquele prédio ali tem mais de 20 apartamentos. E a maioria é alugado. Então, imagina. Vou ver o que foi ali no lugar. E, por exemplo, você tá vendo ali um prédio azul, branco, vermelho? Que ali é um hotel. Um monte de turistas, até internacionais, estrangeiros, vêm se hospedar aqui. Porque gosta, primeiro, pelo custo de vida, né, às vezes vem muito mochileiro, que juntou um dinheiro pra vir pro Brasil e não tem muita grana pra se manter aqui. Então, eu escolho ficar na comunidade, que o custo é mais barato, né? Ou pra sentir o calor mesmo, né, que as pessoas da comunidade tendem a ser mais calorosas do que fora. Então, pra viver essa experiência, o pessoal aluga aqui. Tem casas Airbnb. Eu, por exemplo, né, algumas casas aqui eu faço como Airbnb. Então, a habitação aqui é uma das coisas mais lucrativas na comunidade. Beleza?